A Federação Mineira de Futebol apresentará uma proposta à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para tentar concluir o campeonato mineiro nos meses de julho e agosto. O retorno do estadual, ainda sem data definida, precisa passar pelo crivo do governo estadual por causa da pandemia do novo coronavírus. O presidente da Federação Mineira, Adriano Aro, disse que o objetivo é dar prosseguimento ao estadual a partir das segundas quinzenas de julho. A reunião terá a presença do secretário de Saúde do Estado, Carlos Eduardo Amaral, e dos médicos de América, Atlético e Cruzeiro. O campeonato mineiro foi paralisado a apenas duas rodadas para o fim da primeira fase. Se o regulamento inicial for mantido, seriam necessários seis datas para a conclusão do estadual. Duas da fase de classificação, duas para a semifinal e duas para a decisão. O América lidera o estadual com 21 pontos, um a mais que o Tombense, e há três de vantagem para o Atlético. A Caldense ocupa a quarta colocação com 17 pontos, e o Cruzeiro é o quinto com 14. A Caldense ocupa a quarta colocação com 18 pontos, e o Cruzeiro é o quinto com 18 pontos, e o Cruzeiro é o quinto com 18 pontos, e o Cruzeiro é o quinto com 18 pontos. A Caldense ocupa a quarta colocação com 18 pontos, e o Cruzeiro é o quinto com 18 pontos, e o Cruzeiro é o quinto com 18 pontos, e o Cruzeiro é o quinto com 18 pontos.